Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxenor Included na nossa base do verão está chegando e precisamos finalizar a parte aqui do da água né do acúmulo eu poderia ter feito com três bombas aqui na verdade ainda posso fazer com três bombas aqui mas eu acho que não tem necessidade não eu posso tirar essa essas quatro portas daqui colocar uma deitada aqui uma deitada aqui eu fico espaço para três bombas e consegue armazenar da mesma forma que tá armazenando aqui mas eu acho que eu vou deixar assim daqui aí divide aqui aqui pode ser que eu divida entre água com germes e água sem germes né eu acho que é é porque eu eu tenho um geyser aqui que traz água com muito germe a gente pode dar preferência para utilizar nas plantações fala nem só o que é germe coisa linda em coisa linda atrapalha putz quando infelizmente não atrapalha quase praticamente nada mas vamos lá vamos dar continuidade aqui é se eu abrir aqui reparem que a pressão aqui embaixo aqui tá tá pesada em mande de oxigênio poluído tem algum problema de fato abrir isso aqui bom o maior problema de todos mesmo é que provavelmente eles vão pegar a infecção né do pulmão de limo aí a chance está bem alta de pegar né e e vão consumir 30% mais oxigênio porque oxigênio poluído mas eu vou demonstrar para vocês como não vai afetar praticamente nada vamos lá vamos acelerar e vamos começar aqui com a brincadeira aqui vamos lá deletar estruturas pode arrancar tudo isso aqui e vamos dar uma prioridade alta nessas construções aqui vão deixar esse oxigênio poluído aí com germes adentrar a base ó já entrou já começaram já respirar ali pulmão de limo é aqui vai ser o seguinte deixa eu ver por que tá faltando energia nesse cara aqui ele tá ligado nesse sistema que todo que tá ligado aqui que tá ligado aqui tá tá beleza não tem problema aqui tá sendo energizado direto por aqui eu posso até desconectar esse aqui ó sem problema aí boa o que que eu vou fazer aqui agora eu preciso separar em duas linhas de de produção aqui se eu só arrancar aqui o andaime que eu não preciso mais dele assim e os duplicantes ai caramba tem uma porcaria de uma plataforma aqui ó volta para cá eles desceram por aqui tinha uma plataforma aqui na frente dessa dessa turbina aqui ainda bem que eu vi nossa podia ter dado muito ruim de ver se algum passou aqui acho que não acho que não bom vamos lá eu preciso finalizar aqui algumas coisas deixa eu tirar esse cara aqui porque eu acho que ele não tá sendo construído eu cheguei a comentar com o Mauro parece que tá com um bugzinho ali na hora de escolher porque se você manter aqui o elemento mais próximo aqui você pode por elemento mais próximo não tem problema mas eu vou deixar clara amálgama de ouro que dá mais valor de decoração mas se você não escolher a fibra de caniço aquele não tá trocando mas eu já avisei o Mauro já estão aqui e aqui deixa eu fazer a outra do outro lado tá faltando né aqui e aqui aí eu tempo as portas 2345 aí beleza para eles continuarem aqui as construções que desse lado aqui não tá contando como sala de recriação aqui tá né montando como sala de recriação mas aqui não tá fecharam tudo já aqui estão fechando aí tem gente escaldando ó a lá e a ser maledito vem para cá olha passou dois aqui ó eu acho que tinha mais alguma plataforma minha aí eu de alguma maneira eles eles desceram mas acho que aqui ó aí tá nós e o que é isso mano desceu mais alguém será e eles vão voltar e eles são obrigados a voltar com o traje caso forem voltar aí pronto agora ninguém consegue mais descer então agora aqui é o seguinte aqui que vai ser a grande pegada que eu preciso separar deixa eu até mudar aqui ó para blocos de malha aqui em cima porque senão eles o gás fica preso aqui dentro né não tem boa saída de gás aqui vamos lá deixa eu começar a pensar nisso aqui eu vou começar com o filtro de aí cara eu tenho que trocar esse cano de lugar o olho não vai me atrapalhar deixa eu ver acho que ele não me atrapalha não eu tenho que dar espaço pelo menos para porta né então ficaria aqui e a entrada de líquido por aqui acho que não me atrapalha não como tá em cima e aí eu consigo deixar três espaços para um alto coletor e coloco mais um aqui aí do outro lado a mesma coisa então acho que os canos não vão me atrapalhar talvez vai atrapalhar o hum deixa eu ver é porque eu tô eu tenho que colocar aqui um removedor de carbono né colocar um aqui e um aqui deixa eu ver logística um alto coletor de aço não precisa pode ser alumínio que tem bastante já já vai ter mais um aqui um aqui três armazenador para pôr areia assim e um removedor de carbono que ele vai pegar bem em cima mesmo da saída vou pôr uma ponte aqui não vai ter jeito aí beleza pronto sem problema tem uma bolinha de gás aqui que ela vai ela não vai realmente me atrapalhar essa bolinha aqui ó mas eu tenho que tirar ela daqui vamos ver se eu abrir essa porta e abrir essa porta se ela sai aqui entrou muito oxigênio poluído mas tem mais dióxido de carbono é já abriram agora já foi e agora caquinha já foi feita o tanto de oxigênio poluído que subiu na base com pulmão de limo coisa linda hein ou eu posso trocar tudo por oxigênio poluído se trocar tudo por oxigênio poluído dá na mesma se virar tudo oxigênio poluído aí igual ficou agora hum aí boa vamos ver se eu consigo fechar a porta agora antes de que entra uma bolha errada aqui de vamos ver se vai dar tempo fechou é ficou duas bolhas erradas abrir de novo tem uma bolha de oxigênio que eu não faço ideia como é que ela entrou aqui e ela não vai sair a não ser que seja para cá né que ela venha pular de cá talvez eu consiga enganar ela vem para cá vem para cá fio vem para cá ah ela entrou de novo maldita é que não é que assim como eu falei não vai realmente zoar o esquema vai ficar estranho que vai ficar uma bolha parada aqui de oxigênio e ela só tem 150 gramas e tentar de novo quanto isso vamos continuar aqui com a construção eu preciso colocar aqui é o dessalinizador a entrada do dessalinizador tem que ficar com a saída do filtro aqui de baixo então é isso aqui mesmo aqui e aqui essa é a ideia não não tá errado tá ao contrário esse aqui tá ao contrário eu vou ter que passar direto para pôr a saída né a não ser que eu encoste esse aqui do outro lado igual esse aqui tá pô aqui ó a entrada desse aí só fazer assim e este e deu uma ziquinha aqui nos canos que eu não deu clears aqui ó e aqui também né porque ficou água aqui não cano ficou vazio perfeito aí a ideia é exatamente essa então o que vai acontecer aqui agora toda água que vai vir lá de baixo ela vai ter uma entrada por aqui que vai passar direto vai pular com a ponte vai entrar nesse aqui do outro lado a mesma coisa vai passar direto vai pular com a ponte vai entrar aqui certo essa aqui é a entrada de água dos dois lados colocar a ponte aqui boa aí depois disso a saída vai entrar na entrada desse aqui a saída vai entrar na entrada é ótimo esse aqui aqui e esse aqui aqui e aí tudo que sai daqui vem direto para cá já como água limpa só vai poder sair água limpa nesse aqui né é o ideal é que seja né se passar algum outro líquido que não seja pode me complicar mas depois eu posso pôr uma verificação então vem para cá e vem para cá os duplicantes não tem acesso a essa parte aqui porque faltou um bloco aqui ó e para cá pode trazer areia meio de filtração areia sub 9 quanto eu tenho de areia hein até que eu tenho bastante ah tem nada putz vai nem dar para fazer nada 760 toneladas de areia só como é que está aqui ficou uma bolinha ainda de dióxido de carbono pirulitando aqui né umas águas meio estranhas aqui deu certo? deu certo ficou uma água ali dentro ali mas não tem problema aí pronto era isso que eu queria não importa o gás o que importa é que seja um gás só e aí a partir de agora eu já posso começar a botar isso aqui para funcionar falta construir a parte de cima este lado e este lado e aí o que vem daqui vai ser o mesmo esquema né água poluída essa água aqui e lá embaixo lá eu preciso refazer o que está puxando a água aqui embaixo ó pode ser aqui ó a bomba isso aqui vai dar acho que vai dar menos trabalho meter uma escada aqui vai dar menos trabalho mete um escadão aqui acho que vai dar menos trabalho assim para começar a puxar essa água e aí eu posso puxar aqui a energia daqui também que está desligada? não está ligado chumbo vai chumbo mesmo isso aqui é provisório né aí pronto para eu começar a tirar esses excessos né de água que estão ficando lá para baixo aí ó dormente ok aqui está beleza aqui está soltando e aqui está soltando também beleza esse aqui é o único que está bloqueado mas ele está dormente está tranquilo aí boa fecharam aqui deixa eu ver aqui como é que está a situação elétrica agora disso aqui tá isso aqui está ligado nesse sistema aqui e esse sistema aqui eu poderia ligar isso aqui está ligando o que? não está ligando mais nada né arranca fora isso aqui isso aqui eu não estou mais usando pode desmontar os dois e aí eu levo lá para baixo essa energia levo lá para baixo conecto os dois dá para passar direto? não dá porque eu vou zoar ali o bagulho de ah mas e esse fio aqui? está ligando o que aqui embaixo? ah ele está ligando toda a parte dos trajes mas os trajes eu posso ligar aqui ó eu ligo os trajes aqui uma ponte aqui e uma ponte aqui certo? depois eu desconecto aqui depois que tiver construído aquela parte de lá e aí eu desço esse fio está ligando essa bomba está ligando aqui embaixo aqui mas não vai ter mais ele ah ele está ligando essa parte aqui ó mas fora isso que mais que ele liga? ele está ligando os trajes tá vamos terminar logo a construção aqui dos fios do traje eles alcançam aqui tudo alcança né? acho que a parte do encanamento está tudo certo já só falta ligar isso aqui na energia para começar a trazer água para cá para super pressurização por isso que eu dei prioridade aqui ó na saída dos trajes vamos lá gente constrói rápido isso aí fez a ponte é então quase terminando só faltou um cabo aqui ó eu não sei o que eles foram aprontar que não colocaram aguardando o chumbo quem está vindo? o atila está vindo beleza então eu já posso desconectar aqui ó certo? aqui desconectado eu posso arrancar tudo isso aqui e eu vou descer com o fio vou desconectar aqui ó assim esse fio aqui não existe mais e nem esse fio aqui e nem aqui já vai tirando já esse excedente né? aqui também não tem mais esse aqui se conseguir pode tirar mas eu acho que não vai conseguir está inacessível tirar isso aqui ó organizando a parte elétrica até que enfim né? e aí desce aqui direto e agora sim liga tudo aqui pode ligar tudo dessa forma eu acho que esse aqui eu vou deixar para ligar do outro lado esse aqui eu posso usar hum não é que aqui é o stride é perigoso eu ligar tudo junto aqui né? esse cabo aqui já não está ligando mais nada importante vou trazer na areia para cá e aqui deixa eu só fazer um esqueminha aqui ó eu preciso ligar isso aqui e não vai dar para construir ali dentro hum acho que dá para puxar daqui né? assim dessa forma e a saída disso aqui pode entrar em qualquer um desses desses aqui ó assim perfeito eu já preciso começar a remover esse esse dióxido de carbono aqui que está acumulando aqui embaixo vamos colocar aqui uma uma escadinha ó já dá para colocar escadinha de luxo já coisa chique mas não precisa não aqui essa escada normal uma aqui e outra aqui essa parte provavelmente eu irei isolar né? pegar as portas aqui uma aqui uma aqui construir os fios vamos dar priorizada nesses fios aqui pronto aí já fica tudo no esquema e aí para ligar esse lado eu poderia usar esses outros transformadores esse outro transformador aqui né? que está ligado nesta área porque aqui está sobrando um transformador ainda este outro aqui ele está ligando essa parte superior que eu posso trocar para esse transformador aqui pronto conecta aqui e esse aqui eu começo a usar esses transformadores certo? e aí ele vai suprir toda essa necessidade remove aqui ó beleza a água já começou a entrar aqui ó agora essa água vai subir 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 até que todo o dióxido de carbono que está aqui seja colocado aqui dentro e aí né? como não pode ocupar dois espaços né? ele não vai ser deletado a água vai pingar aqui dentro vai super pressurizar e beleza GG aqui deixa passar direto a água então já posso desconectar este cano aqui e conectar neste cano aqui aí essa bomba já começa a fazer o serviço dela e esses canos aqui sai fora ah tem que ajeitar aqui tinha esquecido aqui eu posso pôr telefone né? telefone de cada lado dá até pra botar a mesinha aqui de volta tinha esquecido no episódio passado de refazer isso aqui vamos usar só duas plantas de cada lado assim assim e assim aí vai ficar mais legal esse DJ boa aqui ele já poderia estar ligado também né? só que eu não posso ligar ele na rede da cozinha nem na rede dos filtros lá embaixo tá? deixa eu ver aqui bom isso aqui não tem problema ligar aqui ó não tem problema nenhum ligar esse cara aqui e ligar esse cara aqui também não tem problema não mesmo essa aqui sendo a minha rede de alimentação das baterias como é um um equipamento só não tem problema tá? não tem problema ter um consumidor nessa rede desde que não passe 2k né? eu posso ligar vários equipamentos se não passar de 2k tá safe isso aqui eu posso remover tudo e talvez tirar já essa área aqui do do cloro né? eu queria eu acho que eu vou pôr uma banheira aqui remover essas automações vamos ver o que eu posso construir acho que os quadros não vai rolar fazer tudo de amálgama de ouro porque provavelmente eu não vou ter tenho 3 toneladas é, tenho bastante ainda pra escavar acho que dá pra fazer sim tudo de amálgama de ouro é só ir atrás né? pode abrir aqui olha o tanto que tem aqui atrás não dá sim dá sim abre aqui abre aqui e vem atrás da amálgama aqui ó e tem um monte aqui ainda fazer tudo de amálgama assim opa que é isso? ah geyser de óxido de carbono galera isso ó é isso não serve pra nada tá? geyser de óxido de carbono não serve pra nada nada tipo ele tá aí no jogo tá ele foi colocado lá no início lá mas ele nunca opa tá faltando energia aqui o que tá acontecendo? tá acontecendo tá acontecendo alguma coisa quebrou ai filha da mãe tá acumulando um monte de água aqui e a água não tá batendo nesses caras aqui ó o vapor será que eu vou ter que pôr pra pingar em cima deles? eles vão quebrar ó a água tá no limite não ela já passou do limite tá era pra ela tá vapor sim era pra essa água tá em formato de vapor deixa eu diminuir essa área aqui que ela tá me atrapalhando desse tamanho eu deveria na verdade era tirar essa turbina tá? é... eu vou tirar essa turbina aqui por que que eu vou tirar? porque essa área de vapor aqui ela pode é... ficar sendo essa mesma aqui em cima então eu vou remover tudo isso aqui remove tudo isso aqui vou juntar essas áreas aqui eu puxei tanto vapor com as turbinas que ficou muito rala a atmosfera né ficou muito muito fina vamos ver quando essa água bater aqui se ela vai começar a virar vapor porque eu vou juntar com essa outra aqui de baixo aí boa agora vou ter que tirar isso aqui intercalado porque senão eles vão fazer cagada aqui né se eu não tirar intercalado ó o vapor subindo agora ele baixa a temperatura só que derreteu o cabo aqui né esquentou tanto não era pra ser chumbo mais aqui mano mas tudo bem era pra ter trocado já esses cabos aí o vapor subindo de volta aí aqui pra dar um acesso pra eles a parte inferior tem que passar aqui uns andames né vou colocar esse andame aqui só porque ele é legal um aqui um aqui um aqui e um aqui pronto aí energizou de novo o vapor voltou a subir e deixa eu ir fechando essa área aqui que eu não vou mais entrar por ela né essa área aqui eu não vou mais entrar por ela começar a isolar já pra ir empurrando essa água lá pra cima tomar cuidado aqui pode criar uma super pressurização aqui que não deveria existir e aí quebrar uns blocos tipo esses aqui assim ó ó da hora que que eu abri aqui né essa área né tem dois duplicantes com pulmão de limo desde aquela hora até agora tá a temperatura ok ah é verdade como é que eu vou pôr a banheira aqui com a temperatura dessa né deixa eu ligar aqui pra já começar a remover o dióxido de carbono beleza esse lado aqui já tá funcional deixa eu finalizar só a parte do refeitório aqui antes que eu esqueça colocar aqui agora eu tenho a mal ganho de ouro pra cacete ó dá pra pôr três quadros certinho três quadros dá pra pôr um vaso acima aqui dá pra pôr um quadro grande aí ó um dois três três vou pôr molduras aqui que é o que dá pra pôr aqui também eu poderia pôr os quadros grandes né um quadro pequeno pôr moldura pra ficar legal dá menos decor mas isso aqui não existe mais dá pra pôr um quadro grande aqui né vem aqui ó aí nice e mais molduras é aqui aí um vaso aqui outro aqui e cancela a moldura e aqui eu posso pôr os pedestais começar a distribuir minhas minha decoração dá pra pôr mais um aqui ainda mais um aqui mais um aqui ah peguei você peguei você te peguei até que enfim vacilou saiu de lá de cima aí tem que trazer ela pra cá rápido aí pronto resolvido o problema da topeira pirulitando pela base saída por aqui aqui entra aqui acho que tá desligado aqui né por isso que não tá funcionando eu ia trazer lá de cima essa eletricidade ó eles podiam construir rapidinho esses esses fios aqui né só pra eu poder desconectar na verdade eu já posso como eu coloquei lá pra fazer eu já vou desconectar aqui desconecta aqui que eu vou levar essa energia lá pra baixo por onde por aqui aí vai passar em cima da planta aqui ó pronto liga aqui liga aqui e liga aqui só faltam as pontes agora pronto aí bonito botar pra funcionar os dois lados ah o que que tá faltando aqui além da do toalete né da limpeza eu quero trazer pra cá alguns cascudos pra eles já começar a ficar pirulitando aqui e comendo a terra poluída porque os duplicantes eu não quero que eles entrem aqui um bom tempo então eu vou fazer aqui é não precisa de um de cada lado mas eu vou pôr só de só de zoeira aí boa a energia tá vindo daqui agora pra essa área pra área da plantação aí ó agora o vaporzão vai que vai é que aqui eu fiz né eu não imaginei quando eu fiz eu não imaginei que eu ia expandir tanto a minha sala do vapor aí como ela acabou chegando nessa altura aqui aí não fez sentido eu pôr a turbina hum tá pra pegar tudo droga é só metal peraí que é só metal refinado aí os dois lados é a mesma coisa senão vai dar ruim aqui aí pronto agora sim aí boa agora o que eu vou fazer eu vou colocar aqui pra trazer pra cá cascudos e cascudinhos sub 10 copia cola e pode trazer cadê os cascudos calma aí que eu tenho ih caramba o bagulho ficou inundado aqui ó dos sonhos seca aqui igual o resfriador aquário esqueci o nome do negócio vamos pôr aqui subir 10 pra laçar esses bichos laça esse aqui laça esse aqui é o termonulificador né a estrutura o termonulificador ele é igual qualquer quantidadezinha opa tem mais dois aqui qualquer quantidadezinha mínima tem mais tem mais esse aqui tem mais um aqui e tem um preso aqui ó soltar ele e aí eu já ponho pra laçar é N pô eu tô apertando G aí pronto já fica pra laçar eles não conseguem chegar aqui ah ficou com 3 de altura aqui ó por causa dessa construção eu já vou acelerar logo aqui também essa construção aqui ó que é já pra começar a puxar essa água né eu quero livrar toda essa pressão que tá se acumulando de líquidos aí desnecessária e aqui não tem problema aqui pode manter dessa forma o alumínio tá acumulando provavelmente eu tenho acesso a ele então tá de boa aí eu vou botar os duplicantes pra trabalhar esse cano aqui vai juntar com esse sem problema e essa água que vai vir pra cá na verdade eu deveria trocar esses canos pra cano adiabático né pelo menos até aqui ó mas aqui é sem pressa a troca desses canos aqui é sem pressa porque essa água aqui isso aqui não existe mais ela vai vir pra cá mas bom pelo menos o telefone eles já estão usando já estão fofocando já os dois deixa eu ver como é que ficou aqui a sala tá bom já tá contando como restaurante restaurante reserva natural beleza vai fazer bagunça mesmo porque eu botei sub 10 lá em cima já era o esperado vou colocar essa planta aqui o broto companheiro me guelou hein vai fazendo bagunça pode fazer eu coloquei material mais próximo aqui coloquei né acho que não acho que acabou ficando com a primeira que eu construí mas agora já foi ó essa parte já fizeram inteira aí ó nada como duplicantes incentivados ó rapidinho eles fazem o que tem que ser feito sub 10 resolve tudo ó lá já até laçou ali os bichos ó fez bagunça tudo bem não tem problema enquanto não tiver ninguém morrendo de fome tá tudo certo pronto aí agora sim o Diego veio pra finalizar e pronto estamos bombeando já água salgada pro nosso sistema mas eu ainda não dei entrada dessa água salgada e eu nem deveria mesmo porque se aqui vai entrar água salgada eu preciso mudar esse sistema porque vai passar dois tipos de água aqui tá isso aqui não vai ter mais ó essa entrada aqui não vai ter mais não pelo menos por enquanto porque eu quero começar a puxar essa água pra cá já pra esse sistema aqui ó assim e aí vai a ponte aqui e a ponte aqui ó a água salgada já subindo ó pera aí pera aí Marcelo calma aí que você já ia fazer cagada isso aqui também não existe mais pode conectar aqui direto e aqui também não tem mais certo aí agora sim vou remover tudo isso aqui isto aqui e vamos dar uma prioridade um pouco mais alta na verdade prioridade total na construção desse cano pra que comece a entrar aqui isso aqui no chão é tudo xixi tá que os duplicantes foram fazer aquela tarefinha árdua pra botar uma bomba lá no fundo do da base lá agora tem gente morrendo de fome mas comida tem não tem problema não só deixar eles construírem que vai dar tudo certo construa que eles virão pronto acho que é só isso né já tá entrando aqui o material pronto removi aqui a última sub 10 que tinha que era do ponto de soltura já tá entrando ok isso aqui não existe mais também nem isso aqui água salgada já vindo passando direto pelo filtro indo pro desalinizador e o desalinizador fazendo o trabalho dele né que é aquecendo mais ainda o ambiente deixa eu ver se tem algum problema elétrico aqui acho que não acho que não acho que não eu poderia pôr mais uma bateria pra aumentar esse meu range aqui ó dá pra pôr mais uma aqui ó fizer assim ó eu fico com um range maior porque aí acho que fica mais tranquilo e aí eu consigo também acumular mais energia no alto né eu posso diminuir aqui por exemplo pra 20 e deixar 40 em cima põe o 20 no baixo e 40 no alto e aí quando eu construir a segunda bateria ali ó tá vendo a segunda a bateria de carga aqui ó ela não consegue encher mas quando eu construir essa bateria de cima aí ela vai conseguir vamos ver agora a carga já tá começando a ficar pesada né no sistema elétrico já vai Renato seu inútil meu Deus do céu que vergonha aí vamos ver se vai gastar se vai conseguir encher agora essa bateria aqui diminuir o range aqui ó diminuir aqui pra 30 se o meu é tem outro detalhe né se o meu consumo passar de 20k essa bateria aqui já não dá mais conta né se o meu consumo direto passar de 20k essa bateria aqui já não dá mais conta eu preciso aumentar a quantidade de baterias do lado de cá as turbinas ligaram acho que não né é as turbinas estão desligadas é por esse motivo o consumo tá pesado eu deixei 60 30 vamos ver como é que fica mas não tá aparentemente não tá faltando energia ó a bateria encheu agora totalmente ó isso que é importante essa bateria aqui é ela que comanda se tem energia o suficiente pra base já não tá dando mais conta ó uma só já não tá dando mais conta vamos ver vou deixar mais um tempo assim né o mais importante é que a parte da filtragem foi feita tá tudo ok porque que não está hum eu vou colocar essa ponte aqui então ó e eu vou tirar essa prioridade aqui ó fazer dessa forma por quê? porque aí eu deixo pelo menos uma bolha de uma bolha de água poluída entrar que ela não consegue passar que aí fica na prioridade né se não tiver prioridade nenhum dos dois ó lá é um de cada assim é melhor ó porque aí eu consigo ir removendo de oxicarbona lá já agora sim eu voltei a remover de oxicarbona agora tá certo pode remover aqui e tá ótimo tá feito o sistema de oxigênio eu posso começar a trazer pra cá até as tranqueirinhas já aqui que eu tenho papo aqui acho que eu tenho o avião tem algumas tranqueiras já tem o avião pode pôr aqui do outro lado pode pôr a pia ou morbe e pode pôr a pia aqui minhas relíquias já começam a ser dispostas já estou super pressurizando água show perfeito a parte da aí o o dióxido carbono que tá acumulado embaixo aqui ele vai começar a ir embora agora né porque eu liguei ali meu removedor de dióxido carbono né tava começando a acumular bastante já perfeito finalizar esse episódio por aqui próximo episódio provavelmente vamos pros trajes né é eu não tô acumulando muitos episódios pra serem gravados tá porque eu tô esperando sair essa próxima atualização aí e eu não quero que tenha muitos episódios guardados né na atualização passada que senão fica meio estranho né então eu tô evitando realmente de gravar o One por enquanto beleza finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end again and again er